Eu tenho que me ficar com a carinha Infelizmente o resultado não foi bem desesperado Meu Deus, eu não acredito em ser como isso Primeiramente, eu gostaria de falar sobre os quatro testes rápidos e os quatro tipos de infecções que a gente mais fala nas consultas, na vida da saúde e nas atividades coletivas Que é HIV, síntomas e hepatite B e C Onde a HIV, quando ela não é tratada, ela pode ser, que é o vírus, que ela pode desencadear a doença, que é a AIDS A HIV é a doença da imunodificiência humana e a AIDS é a síndrome da imunodificiência adquirida Tchau 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 Boa tarde, meu povo! Boa tarde, minha pova! Se estou com S de... Saudade das férias Ô, brother! Se estou com S de sexta-feira, meu povo e minha pova Vamos que vamos! Ó, mediadores, mediadoras, bora, 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 boa tarde Boa tarde, vamos, cadê meu povo? Não vi ninguém ainda colocando aqui, ó, meu boa tarde, eu só vou começar logo depois que o povo estiver aqui dando boa tarde Alunos e alunas, meninos e meninas, cadê vocês no chat do estudante? Não estou vendo ninguém digitando, só, ó, bora, bora Eu tenho um babado, confusão e gritaria na pracinha, na fila da pipoca pra contar pra vocês Mas eu só vou contar depois que vocês responderem aí minha boa tarde Ah, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Mato Grosso, Joana, beijo, Januário, boa tarde Rodrigo, coloca a edição no seu nome, Rodrigo, e Adriana também, Rodrigo Santos e Adriana de Miranda Coloca na sua, no seu nome, lá no Ava, no perfil do Ava, você vai lá, coloca, clica lá no perfil, em configurações na sua carinha lá no, pra modificar Perfil, modificar perfil, coloca seu nome e seu sobrenome, no sobrenome, coloca o nome da comunidade Marcelo, ó, ah, Marcelo não editou, Tatiana não editou, ah, teve mais gente aí que não editou, quem foi que não editou? Acabei de falar, quem... Enfim, teve algum, tiveram alguns mediadores que ainda não editaram aí o nome Lucas tá mandando um abraço e falou que agora as minhas amas, ah, são love, são love Eu tô achando um negócio estranho, agora que eu percebi, o chat, né, o retorno tá mais na frente, né O chefe, chegou o chat, agora tá bem nítido, ah, até os professores que são meio míopes conseguem enxergar Agora tá bem nítidos aqui, ó, uh, tá massa Bora, meu povo, é um beijo, um queijo a todos, vamos comigo aqui, slide de introdução na tela Vamos geografar, como diria a professora Patrícia Almeida, saudações geográficas É equipe da primeira série, série, ó, equipe da primeira série na tela com os nossos articuladores E aqui no estúdio é o professor Isabelle Cortes e o professor Lailton Júnior na assistência Boa tarde, professor Boa tarde, galera, estamos aqui mais uma vez, firmes e fortes, com vocês, participando aqui na aula da nossa primeira série Tô de olho no chat, valeu? Boa aula Muito bem, galera, é o seguinte, como vocês já sabem, tema da terceira unidade é biomas O tema é esse, biomas, só que vamos dividir os biomas mundiais, que chamamos de biomas terrestres, dos biomas do Brasil Então, até agora a gente tá trabalhando os biomas mundiais, os biomas terrestres, os principais, né, que vão ali de acordo com os climas Com as zonas climáticas do planeta, dependendo daquele clima, a gente vai ter uma característica X, outra Y, enfim Vamos então pra o bioma que vamos trabalhar na aula de hoje, se liga no slide, bora! Aula de número 2, vamos trabalhar hoje a floresta temperada e vegetação mediterrânea Floresta temperada e vegetação mediterrânea Certo? Pró, qual a forma melhor para se trabalhar bioma? A melhor forma para se aprender bioma é sempre trabalhando com os mapas, tá? E outra coisa, associando os mapas climáticos, que tem que ser mapa de clima Pra gente conseguir identificar também a fitofisionomia daquele bioma Então, a gente vai identificar como objetivo de aprendizagem Os biomas da floresta temperada e da floresta mediterrânea Através de quê? Através de suas características Então, a gente precisa realmente conhecer quais são as características de cada bioma Pra que a gente, assim, possa identificá-los E o clima, né? A localização do mapa climático é muito... O mapa do clima é muito importante pra que a gente também consiga diferenciar os biomas Porque o clima vai dar característica a cada fauna e flora de cada ecossistema Muito bem Para revisarmos a aula passada A gente vai buscar logo de cara o quê? Que vimos na aula passada Na aula passada a gente viu o que são os biomas, né? Qual o significado da palavra bioma Que são nada mais, nada menos O que é ecossistema, conjuntos, né? Terrestres Que vai ali junir a fauna e a flora Ou seja, os animais e vegetais que vivem naquele ambiente Naquele conjunto de ecossistema E além da vegetação, né? Que tem uma determinada característica E isso vai dar um resultado Essa fauna, essa flora Vai ser identificada Vai ter uma característica específica De acordo com o quê? Com o tipo de clima predominante daquela região Então os biomas são ecossistemas terrestres Incluindo a fauna e flora Juntamente com a vegetação característica E um tipo de clima predominante Pra aquele ecossistema Tá? Vimos na aula passada, portanto O que é uma tundra O bioma tundra E o bioma taiga Só para lembrar Quero que vocês me digam Quero que vocês me digam Aqui Vou botar meu apontador laser Aqui acima da taiga Eu estou dizendo que A gente viu a taiga Chamada também de floresta boreal Tá? Aqui acima da taiga Pra ó É esse nome que a gente se refere Acima Claro que não Eu chamo de Ao norte da taiga Já próximo ali Acima do círculo polar ártico Qual... Desculpa Saúde O diretor não te troca Não corta meu espirro não Que meu espirro é bonitinho Se o menino tem a oportunidade de dizer saúde Mas porra tá bonitinho Não é meu povo e minha pova Gritem daí Saúde Ó gente Bora Aí eu quero que o povo daqui do chat respondam Bora meu povo Qual o nome do bioma que se apresenta ao norte da taiga É um bioma polar Qual o nome? E aí meu povinho apopa Ó Ele fica aqui ó Um bioma Polar Que não desenvolve árvores É extremamente gelado Sua temperatura média É sempre negativa Fica ali em torno de menos 10 Menos 5 Muito bem Ana Carolina Show de bola Minha querida aluna Mediador Marcelo também Valeu Jackson e Laís Muito bem É exatamente esse bioma Meu povo e minha pova A Tundra Eita A Tundra Perfeito Então a Tundra Está ao norte da taiga Qual é o outro nome que eu posso dar A taiga Qual é o outro nome que a taiga recebe Além de Floresta Boreal A taiga é conhecida como Floresta Boreal Ou Qual é o outro nome que a taiga Recebe A taiga está ao sul Da Tundra Qual é o outro nome da taiga Qual é o outro nome da taiga Ana Carolina Acertou Floresta de coníferas Meu povo e minha pova Agora eu pergunto Qual é o nome da maior floresta do mundo Qual é o outro nome da maior floresta do mundo Qual é a... Errou Errou januário Errou januário Laís falou ali De Mato Grosso Quando eu perguntei sobre o outro nome Da taiga ou Floresta Boreal Ela falou Floresta de coníferas Laís César Eu acho que repetiu Laís duas vezes Mas enfim Eu estou perguntando agora Qual é o nome da maior floresta do mundo Maior A Floresta Amazônica Não é a maior floresta do mundo Essa que você está falando agora Mas qual é o nome dela mesmo? Qual é o nome dela? Já a Ine também colocou Amazônica Eu quero que você digite Para entrar por osmos Pronto Nicole Pronto Nicole Obrigada de nada Nicole Ana Carolina Deixe de... Ana Carolina Deixe de coisa aí Digite aí Ó Pá 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 Bora Velho Chico Bora Floresta Boreal Gostei que você ainda mudou o nome Muito bem meu povo Ó Januário Avisa os nossos alunos aí Que a maior floresta em extensão do mundo Oeste e Leste É a Floresta Boreal Conhecida também como Taiga Conhecida também como Floresta de Conífera A Floresta Amazônica É a maior floresta tropical equatorial Só naquela região Floresta tropical equatorial É a maior do mundo Tá Tropical equatorial Mas sem extensão É a Floresta de Taiga Floresta Boreal Ou de Coníferas Muito bem Então aqui ó A gente já sabe disso A gente já vai então Relembrar Quem não tirou print Na aula passada Já tirou print Agora As diferenças Entre a Tundra E a Taiga Vamos lá Relembrando A diferença Em relação a vegetação A vegetação da Tundra Não possui árvores Sendo formada por espécies vegetais Rasteiras Lembrando sempre disso Como musgos e lynx Já a Taiga Tem árvores De grande porte Tem troncos Bem mais grossos Troncos largos Além das folhas Serem o que Ácido Aciclifoliado O que significa isso Uma folha Aciclifoliada Ela possui Uma espécie De pontas Finas As folhas Tem um formato De agulhas Para diminuir A absorção de água Para diminuir A fotossíntese E assim Para diminuir Também a evapotranspiração Já que aquelas regiões Ali são bastante frias Né? Então as duas Se encontram aí Nas regiões frias Bom Em relação a localização Geográfica e climática A Tundra Está localizada No extremo norte Do planeta De clima Predominante Polar E frio de montanha Já a Taiga Em relação a localização Geográfica e climática Situa-se em posições Intermediárias Ainda nos limites Do hemisfério Setentrional Hemisfério norte Setentrional É a mesma coisa Que norte Tira o pipuzinho Meu diri Na moral Valeu Então Tem um clima frio Com a variação De subpolar Porque se encontram Abaixo Do círculo Polar Ártico E o que é que eles Têm em comum? Os dois Os dois biomas Possui clima frio E se encontram No norte Terrestre Na porção norte No hemisfério norte Tiraram o print? Micael Eu vou olhar aqui Com o pessoal do estúdio Se está acontecendo Alguma coisa Tá bom? Tiraram o print? Hoje vamos ver floresta temperada E vegetação mediterrânea Lembrando que ficará faltando Desertos, savanas, pradarias, estepes Floresta tropical e equatorial Bom Então A gente vai relembrar Os biomas terrestres Vimos o alaranjado E vimos O bioma roxo O alaranjado Lá no extremo norte Tundra E o roxo Nós vimos Que é a taiga Tundra em laranja No extremo norte E taiga Em roxo Certo? Muito bem Hoje galera Hoje nós vamos Agora Hoje não Agora nesse exato momento Vamos conhecer Esse bioma Que eu estou circulando Floresta temperada Está localizado aqui Floresta temperada Que está localizado Na grande parte da Europa Floresta temperada Que está localizado Na parte leste da Ásia E São Esses são os principais pontos Da floresta temperada Nós vamos achar um pouquinho Aqui ó No sul da América do Sul A gente vai achar um pedacinho Da floresta temperada Nessa região aqui Da Ásia Certo? Mas aqui é bem tão pouco Que nem aparece Muito bem Esses Que eu marquei É a localização Da floresta temperada Bom Vamos lá Observem Localização Da floresta temperada Volto A fazer uma coisa Que eu gosto Muito de fazer Aqui Onde eu estou Pintando Ao norte Da floresta temperada Estou pintando De amarelo Eu tenho A taiga Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Perceberam Que a gente está fazendo Uma viagem Faz conta que a gente está Num drone A gente está fazendo uma viagem Saindo lá do Ártico Círculo Polar Ártico Lá do Gelo Lá da Tundra Ártica E aí a gente está Indo em direção Ao sul Estamos descendo Pra chegar Até o hemisfério Ali próximo A linha do Equador Pra chegar Bem no hemisfério sul Saímos do norte Círculo Polar Ártico Da Tundra Ao sul da Tundra Nós temos a taiga Saindo da taiga A gente vai Em uma determinada Perporção Ali do globo terrestre A gente vai encontrar Essa floresta temperada Se ligue no que eu vou dizer Olha a posição geográfica Carpográfica Se ligue no mapa Vamos lá meu diretor Então se liga no que eu vou falar Se ligou aí né Ó Se liga ó Aqui Taiga ou floresta boreal De verde eu tenho Floresta temperada Pronto Pronto Já dei essa informação Bem marcante Bora agora ver as características Dessa floresta Primeira coisa que a gente vai identificar Essa floresta está em que local A gente vai encontrar na América do Norte Tá bem ali no leste da América do Norte Uma grande porção central da Europa No leste da Ásia E vamos também encontrar características muito próximas ali na região do Chile e Paraguai E também na Nova Zelândia e na Austrália E na Austrália Certo? Aqui galera Essa região aqui já foi A vegetação já foi transformada pelo homem Portanto a gente nem cita muito essa localização Mas como existe Umas Ainda umas remanescentes Umas áreas assim De preservação Aí a gente tem que citar Mas onde a gente ainda encontra São nessas regiões aqui ó Leste da América do Norte Centro da Europa E no leste da Ásia Pela Coreia Pelo Japão Parte da China Certo? Beleza? Muito bem Vamos ver características Me põe no pipizinho Meu dire Se liga Se liga Que é muito importante que eu vou falar Quem tá ouvindo Digita eu O povo vai dizer assim Travou Só quem tá ouvindo Vai Quem tá prestando atenção Vai fazer o que eu pedir Obrigada Thaís Obrigada Muito bem E os alunos Cadê o chat dos meninos Das minhas meninas Isso Abre aí Abre aí Samir Abre aí Ó Isso Abre aí Abre aí Isso O pessoal Do Estúdio 2 Fica virado no giraia Porque eu dou Porrada na mesa Eles é Pira um cabeção Que eu acordo O povo todo Bora meu povo Minha pova Bora aprender então Característica Da floresta temperada Babado confusão E gritaria Vocês sabiam Não sabia não Porque eu vou contar agora Floresta temperada Ela está localizada Em um clima O nome já tô falando Clima temperado Então as temperaturas Então as temperaturas São bem amenas E tem quatro estações Bem definidas As quatro estações Da floresta temperada São bem marcantes O verão é quente A vegetação A vegetação Fica toda verdona No inverno É bem rigoroso Pode nevar sim Aí fica tudo branquinho Frio De estoponoponopo Quando acontece o outono Fica tudo alaranjado As folhas caem As folhas são descidas Você pode chamar de descidas Ou caducifólias Então o que significa isso? Elas mudam a coloração Em determinado período Em determinada estação do ano E elas caducam Caem As folhas caem Sabe aquela música Do Sandy e Júnior? As folhas caem no final Sai no caminho Meu amor As quatro estações Pronto Ali a representação Da floresta temperada E aí o que aconteceu? Ó Dá uns gritos Bem pra quem estiver dormindo Acordar Pô minha garganta Tá doendo Tanto gritar Ô minha filha Tá doendo aqui ó Grito Grito Mas Depois eu fico Me queixando Bora Aí o que acontece E quando acontece No Quando acontece Quando acontece A primavera Fica Tudo Floridinho Você sabe o que acontece? Aquela flor Linda Maravilhosa Aquela vegetação Linda Maravilhosa Do Japão Que é a flor de cerejeira A planta cerejeira Que tem outro nome também Como é o nome Sabe o que a gente viu de manhã? Sakura Sakura, né? A flor de cerejeira É a cerejeira Que tem a florzinha Na primavera Eu acho que o nome É Sakura mesmo Né? Pronto Aí o que acontece? Ela também Faz parte desse tipo Do bioma Da floresta temperada Só que ela é mais característica Da área ali do Japão Entendeu? Vamos aqui Olha que coisa mais linda Nem parece que é a mesma floresta Nem parece Olha como ela muda A coloração dela Por quê? Porque ela tem quatro Fitofisionomia Professora Que palavrão é esse Minha irmã? Fitofisionomia Fito Significa Folhas Vegetação Folhas Fito De planta E fisionomia Qual a fisionomia? É a aparência A aparência das plantas Fitofisionomia Então a fitofisionomia Da floresta temperada É muito marcante Porque Cada estação do ano Ou seja Nas quatro estações Elas vão dar uma identidade Ela tem uma característica marcante Se liga aí Que eu vou falar Primavera Olha que colorido Lindo dessa floresta No verão Tudo verdinho Nem parece que tem a mesma Que é a mesma vegetação Outono Fica tudo alaranjado E começa a cair Olha o chão Olha o chão desse outono Gente Olha ali Tudo coberto E aí você vem Para o inverno Neve 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 Também já não tem mais Nem Nem folha nas árvores Fica tudo assim Seco Só com neve Tudo 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 Sem folha nenhuma Aí eu te pergunto Como deve ser o solo Dessa floresta Será que esse solo É um solo pobre Ou um solo rico Ah eu vou te contar uma história Viu Olha pra aí Olha pra aí Que imagem linda É o mesmo local Gente É o mesmo local Sendo que a gente está ali No verão No inverno Na primavera Aqui ó Na primavera Cheio de florzinhas É porque não dá pra ver Mas está cheio de florzinhas Nas árvores Primavera Verão Outono Inverno No mesmo lugar Na mesma posição Que esses registros foram feitos E aí eu pergunto Gente Me diz uma coisa Numa floresta Dessa Será que O solo é rico O solo é rico Você sabe por quê? Porque Eu vou ter A quantidade de água Suficiente E o calor suficiente Do verão Pra essa vegetação Aqui ó Que caiu Ela entra em decomposição Logo A gente vai ter aqui Um solo muito rico Em nutrientes Tá? Então vejam só Eu vou ter então As quatro estações Bem definidas Da floresta temperada Um verão É bem quente E úmido Ó Tudo que A vegetação queria O solo queria Pra ser rico Em nutrientes Ó pra isso Verão é quente E úmido Opa Isso vai ter Uma decomposição Dessas folhagens Lindamente Vai haver Muita Muita matéria Orgânica Nesse solo Enquanto O inverno Vai ser muito frio E pode apresentar neve Geralmente Apresenta Logo O solo Dessa floresta É muito rico Em nutrientes Também é chamada De que? Floresta Decido Atemperada Ou floresta Caducifolia Lembra aí de novo Que é floresta Caducifolia Ou decidua As folhas Caem no final Do outono Mudando Para o inverno E aí Existe essa Diferença de coloração Para ter a troca Das folhagens Certo? E agora Eu chamo vocês Para assistir um vídeo Onde vai ser Ilustrado Como Se apresentam aí As folhagens Dessa Vegetação Preste atenção Você já se imaginou Caminhando Por uma floresta Ao longo das estações Do ano? Se sim Você precisa conhecer A floresta temperada Um dos biomas Mais encantadores Do hemisfério norte Com uma grande Variedade de árvores Fauna diversificada E um clima temperado Com quatro estações Bem definidas Este bioma Pode ser encontrado Em algumas regiões Da Europa ocidental No leste da Ásia E na costa leste Da América do Norte Além de partes Da Austrália E Nova Zelândia Então Venha conosco Explorar um pouco mais Sobre as características Únicas da floresta temperada A floresta temperada É um dos biomas Mais fascinantes Do hemisfério norte Encontrada abaixo Da floresta boreal Pode ser vista Em algumas regiões Da Europa ocidental No leste da Ásia E na costa leste Da América do Norte Além de partes Da Austrália E Nova Zelândia O clima é temperado Com temperaturas variando Entre 30 graus Celsius E menos 30 graus Celsius E apresenta quatro estações Bem definidas As precipitações São distribuídas uniformemente Ao longo do ano Durante o inverno As temperaturas São muito baixas E há muita umidade Geralmente com neve Na primavera As chuvas gradualmente Aumentam a temperatura O verão é caracterizado Por temperaturas Moderadas a altas Enquanto no outono A temperatura Começa a declinar gradualmente Alterando o aspecto Da vegetação Que adquire tons Avermelhados Antes de cair O solo é fértil E a vegetação É exuberante E estratificada É importante destacar A ocorrência Da seca fisiológica Que ocorre no inverno Quando as árvores Não absorvem água Mesmo com o degelo Superficial As águas mais profundas Permanecem congeladas Permafrost O que impede A absorção Pelas raízes As árvores típicas Desse bioma São a faia O bordo A castanheira O carvalho A magnólia A nogueira E a bétula As folhas caem no inverno Caracterizando a floresta Decídua Também conhecida Como floresta caducifória Já que as folhas Envelhecem e caem A cobertura formada Pela copa Das árvores mais altas É chamada do céu A fauna nesse bioma É extremamente diversificada Com uma ampla variedade De animais Que habitam a floresta Esquilos Gambais Ratos silvestres Lobos Linces Raposas Leões da montanha Javalis Pássaros Répteis Amfíbios E insetos São apenas alguns exemplos Dos animais Que podem ser encontrados Na floresta temperada Então é isso aí pessoal Espero que tenha aprendido Algo novo e interessante Sobre esse ambiente Tão peculiar Aí eu te pergunto Diga aí Que coisa mais linda Meu povo e minha pova Diga aí Outra coisa Vocês devem conhecer Esse bioma Esse bioma Da floresta temperada Em muitos filmes Vários filmes Que aparecem assim Acampamento Norte-americano Geralmente aparece A floresta temperada Geralmente Aí você vê ali Nós temos a presença Vamos falar um pouquinho Da fauna Lobos Raposas Alces Agora os alces Tem muitos animais Ali que migram Os alces Eles ficam Entre a floresta Da taiga E vão muitas vezes Para ter suas espécies De sua reprodução Na área mais quente Que aí eles migram Para irem para a floresta temperada Geralmente acontece Esse tipo de migração Os lobos Pardos Lobos pardos Não É urso pardo Tem muito urso pardo Na floresta temperada Você vai encontrar Além de Muitos Muitos répteis Você vai encontrar Muitos pássaros Migratórios Pássaros Que vivem Na taiga Quando chega O inverno Da taiga Eles migram Para a floresta temperada Para ter seus filhotes Para achar mais comida Porque é um pouco Menos Né Pouco menos frio Existe esse tipo De migração Das aves Que é mais As corujas Temos corujas também Enfim Certo? Gostaram da floresta temperada? É uma das florestas É um dos biomas Que eu mais amo Assim Porque eu acho Muito bonito Vamos viajar Agora Para um bioma Que eu vou te contar Uma história A gente vai agora Para um bioma Que ele é muito Diferenciado E um bioma raro Olha para cá Rapidinho É um bioma raro Por que um bioma raro? Porque o nome já diz A gente vai falar agora Sobre a floresta Ou vegetação Mediterrânea Ele é muito específico Ele é muito específico Numa região Chamada Margens do mar Mediterrâneo A característica Dessa vegetação Mediterrânea É justamente A localização Geo Não ouve A localização Geográfica Meu povo E minha pova E aí o que acontece Existem outros biomas Que tem uma característica Semelhante Mas que estão em outros locais Do planeta Até existe Até existe Mas não é correto Nem falar Vegetação Mediterrânea Para uma vegetação Que está no sul Da América do Sul Sabe por que? Se o nome está dizendo Mediterrânea É porque ele é específico Daquela região Não é mesmo? Não é mesmo Estão de olho aqui Venha ver uma onda Pera aí Que eu vou te mostrar Se liga aqui Se ligou? Olha só Meu povo Minha pova Vegetação Mediterrânea O nome já está dizendo Nas margens Do mar Mediterrâneo Para onde é que fica O mar Mediterrâneo O mar Mediterrâneo Vai ficar Vou mudar a cor dessa caneta Vou botar de azul Porque eu vou falar do mar Ó Oceano Atlântico Oceano Atlântico O mar Mediterrâneo É aqui ó Mã mediterrâneo É aqui ó Ó Tá vendo? Eu vou mudar a cor do mar Mediterrâneo Vou botar um azul mais escuro Para que vocês visualizem Mar Mediterrâneo Aqui Certo? Mar Mediterrâneo Aí O que que acontece Meu povo Minha pova Se liga no que eu vou te mostrar Se liga Essa vegetação aqui Está sendo toda influenciada Por esse mar Quase não sai Por esse mar Mediterrâneo Tá? Aí eu vou te dizer Ah tá Existe aqui na Califórnia A vegetação muito parecida Vão dizer que é floresta Vão dizer que é floresta mediterrânea Não Porque não tá banhando no Mediterrâneo Ah Mas tem características Mas deixa eu te contar uma outra história O homem já acabou com toda essa floresta Aqui também no Chile Ó E no sul da África também Ó Parece muito a vegetação Aqui ainda tem um restíciozinho Bem ali no Poxa Como é o nome desse lugar É Cabo da Boa Esperança Né Lai Ali Esse lugar onde eu tô circulando no mapa É o Cabo da Boa Esperança Aqui onde faz a volta Né Como é o nome dali Eu também esqueci Sul da África É Eu acho que é isso mesmo E em algumas partes também Português é Cabo da Boa Esperança É É Cabo da Boa Esperança A gente chama em português assim E aqui também já foi Muito É Destruída pelo homem Então assim O que que a gente tem A Mediterrânea daqui também Já viu Já foi destruída pelo homem Viu gente Não entre nessa Nessa onda de que Ah tá intacta Não Porque aí já foi usada Pra Pra agricultura Pecuária Principalmente Pra construção de cidades A urbanização Tomou Essa vegetação Como um todo Certo Mas porém Entretanto com tudo Todavia A gente precisa Conhecer Essa vegetação Que ao longo dos anos Foi muito importante Certo Certo Vamos então conhecer Depois eu vou dizer Onde é que vocês acham O filme que aparece Bem essa vegetação Vamos conhecer então A vegetação Mediterrânea É um tipo de vegetação Característica Oh Da costa Mediterrânea É óbvio A costa Mediterrânea Aqui Margeando Localizada Principalmente Ao norte Da África Onde Meu laser Está apontando Ao norte Da África E ao sul Da Europa Então você vai encontrar Em toda a região Sul da Europa Portugal Espanha Itália Sul da França Enfim Grécia Pronto Você vai achar Toda essa parte Aqui É a vegetação Mediterrânea E também Diz Né A gente precisa Te informar Que está presente Em outras partes Do globo Como nos Estados Unidos Ali na Califórnia No Chile Sul da África E sudoeste Da Austrália Mas gente Não tem Essa vegetação E essa vegetação Praticamente Já não existe mais Tá O que a gente tem Como característica Dessas vegetações Primeira coisa Que a gente precisa saber Existem verões Quentes E secos Os verões Eu vou pedir até Para Samas Samas Diretor Põe um pipizinho Samas Tem nada não Aqui no cantinho Da vegetação Pronto O que acontece No verão Existe Uma propagação De queimadas Em muitas áreas Tanto da floresta temperada Como na floresta A floresta mediterrânea Porque é um verão Seco Certo O que que vai acontecer Nesse verão Essas queimadas Elas estão Se intensificando Ainda mais Com a questão Do aquecimento global Com a questão Do aumento Da temperatura Na atmosfera Provocada Obviamente Por ações antrópicas A ação do homem Uma coisa Que a gente precisa Perceber Nessa imagem Vocês conseguem Perceber Duas características Bem diferentes Desse Desse bioma No caso Do bioma Da floresta mediterrânea A gente tem Estratos vegetais Diferenciados Pronto O que são Estratos vegetais Estratos vegetais São alturas Das árvores Da vegetação Então Eu vou sair Do pipo E vocês vão Ficar sabendo Que Existem Uma vegetação Com três tamanhos Com três alturas Diferentes Diferentes Que a gente chama De extratos Vegetais Nós temos O arbóreo Nós temos O arbustivo E nós temos O herbáceo O arbóreo Significa que nós Temos árvores Arbustivos O nome já está falando São os arbustos Esses tofos E o herbáceo É aquilo Que a gente chama De vegetação Rasteira Dessa forma A vegetação mediterrânea É formada Por árvores Bem espalhadas Também Arbustos E ervas Atualmente Olha o que eu te falei A floresta mediterrânea Original Quase não existe Mais Isso por quê? Porque é resultado Da ação Antrópica O homem Devasta Essa floresta Para Pecuária Para extração Da madeira Agricultura Entre outros E aí eu te digo o seguinte A gente vai assistir um filme Tá? Bem curtinho E depois eu venho falar um pouquinho Sobre Onde nós vamos É Encontrar Outros Outras imagens Ó Peraí que eu vou mostrar isso aqui Ó o mar Mediterrâneo lá embaixo Ó o marzão lá embaixo Tá vendo? E observe Essa encosta É Muito arbustiva Esse solo calcário Tem muita Muito calcário Em alguns solos Certo? Vamos então assistir esse vídeo Ó 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 O Ó Ó secundárias onde predominam as espécies arbustivas. Estas estão adaptadas à secura, apresentando características xerófitas, como raquitismo e espinhos. Nas regiões de solos graníticos proliferam arbustos, como o medronheiro, as urzes e as giestas. São plantas relativamente altas que compõem um extrato denso e fechado, apenas com algumas clareiras, denominado maquis. Nas regiões de solos calcários, os arbustos são mais baixos e abertos, surgindo algumas árvores isoladas. Neste ambiente, predominam as plantas aromáticas, como o rosmaninho, a alfazema e o tomilho. Trata-se do garrigue. Ótimo! Então, só para a gente finalizar, vocês percebam que a gente tem algumas características diferenciadas dessa vegetação mediterrânea. Bom, a vegetação mediterrânea, quando ela está mais afastada do litoral, ela tem uma característica. Pelo fato do homem ter devastado muito ela, ela tem ficado, se tornado uma área mais característica desértica. A gente tem ali cactos, a gente tem plantas com muitos espinhos, porque já foi devastada os arbustos. E na área onde tem aquelas árvores, as árvores não são umas próximas das outras, são árvores isoladas, muito isoladas. Árvores até altas. Pró, qual filme ou série você lembra de ter esse tipo de vegetação? Os vincis. Para quem assistiu o seriado dos vincis, na hora que o filho de Ragnarok, que já está como o rei dos vincis, lá não sei nem se é rei que se fala, mas em si o líder dos vincis, ele pega o barco para explorar, invadir a Espanha pelo sul. Ele adentra o Mediterrâneo e aí atraca o navio para poder escalar ali a costa e subindo. Então tem uma guerra, eles armam o acampamento, mas existe uma guerra, uma disputa de território ali, subindo o sul da Espanha. Eu vou te mostrar até no mapa exatamente onde eles estão. Eles estão aqui ó, nessa região aqui ó, vou riscar para que vocês saibam. Aqui ó, no sul, eles entram aqui e eles estão aqui ó, ficam aqui. Vou tentar agora ampliar o mapa para você ver. Onde eu fiz esse risco vermelho, eles adentram aí por esse canal e aí ó, ele escala essa região do sul da Espanha, para poder tomar um reino que tem lá. E a característica é exatamente essa daqui ó, é isso aqui ó, eles adentram, eles sobem aqui a costa e vão exatamente por essa vegetação arbustiva, depois eles encontram esses tipos de árvores já mais para dentro e armam o acampamento. Então é muito característico, certo? Muito bem meu povo e minha pova, a gente está terminando nossa aula, vou chegar aqui para mostrar para vocês as nossas referências e vou fazer apenas um momento de desafio com uma questão para vocês. Vou escolher uma questão aqui bem simplesinha para ver se vocês sabem. Pronto, vamos para essa questão? Vamos ver quem responde rapidinho. Eu vou falar a característica e você vai dizer qual característica tem essa, qual bioma tem essa característica. Floresta, essa floresta predominam as plantas decíduas ou caducifólias, ou seja, as folhas adquirem colorações amareladas e alaranjadas e começam a cair. Perdem as folhas no fim do outono e as readquirem na primavera. As quatro estações do ano são bem definidas ou bem delimitadas. O texto está se referindo a que letra aí? Larissa já respondeu, Demitre, Vitor, Carol e Carlos também, Nicola também. Ficou muito fácil, né? Aí eu vou passar a questão número um então, para ver se vocês sabem. Essa é a questão dois, eu vou fazer o contrário. Vou passar, passei a dois primeiro para depois falar um então. Norberto, ou Roberta, Vitor e Carlos, Cássia também diz que ela entra B. Vamos então para a primeira. Eu não ia passar a primeira não, mas eu vou para a primeira. A primeira é essa. A imagem ilustra uma floresta presente nas regiões de altas latitudes, marcada pelo genomino... Não, 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 não. Marque a alternativa com a denominação desse modelo florestal. Que característica tem? Qual é a floresta que tem essa característica? Qual é? Letra A, B, eu não vou nem ler para ver se vocês respondem. A número um é qual, galera? Cássia respondeu. Vitor e Cauane também. Carlos. Vocês estão gostando do assunto biomas, né? Porque vocês estão interagindo, estão respondendo certinho. Muito bem, estou gostando de ver. Vitor e Manuel falaram B. B é floresta temperada. Roberta disse A. José Rafael disse que a letra E é floresta equatorial. José Rafael, é mesmo equatorial? A gente já falou da floresta equatorial? Nem vi. Julio. Muito bem. Vamos então fazer a interação para ver as respostas. Momento de interação. Então, na primeira questão, acertou que respondeu letra A, floresta boreal. Ó, gente. É porque eu não quis ler formato de cone, chamado de floresta de coníferos. Então, a gente tem aqui, ó, taiga ou floresta boreal. Então, letra A, na primeira questão. E na questão número 2, a gente tem aqui, ó, resposta correta, letra B. Floresta temperada. Ó, gente, isso aqui tá na cara. Isso aqui, ó, muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Então, a gente vai partir agora para o de olho na síntese. Foi o que vimos na aula de hoje. Nós vimos os biomas mundiais, já citamos eles. Vimos a floresta temperada com suas características marcantes. Vimos a vegetação ou floresta mediterrânea também com características marcantes. Estou dando um resumão para poder chamar o professor Laílto para dar tchau. É isso, professor. É, se eu for dar um tempo para isso, né? Dar um tchauzinho rápido e até a próxima. É isso aí. E eu espero que vocês tenham gostado do assunto de biomas, porque a gente ainda vai viajar pelos biomas mundiais e depois, ó, no final da unidade, biomas do Brasil. Beijo e um queijo e boa sexta-feira. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que você faz é química, Vanessa? Assim, eu já estou sentindo uns indios, sabe? Seis crescens... Estou sentindo. É menstruação para cada um cinco dias. Então, vai fazer um deitamento aqui. Você tem quantos anos? Quinze. Nossa, eu estou novinha, já estou engravidada, assim. É, foi a sua primeira vez? Foi. Como é a sua primeira vez, você tem o início, você tem o início. É, camisinha, tomada, tipo, não sou adicionado. Você quer se cuidar? Dão uma vidão, então você sei que pode ser feito. Você pode ser extra. O que é isso? São essas associações financeiras. Isso acontece com a chão de vidro da menina para fazer transgressões sexuais. Mas, vocês querem se cuidar, porque isso pode ser feito. Essas... Não tem um deitamento para fazer. Infelizmente, o resultado não foi administrado. Meu Deus! Eu não acredito que isso foi possível. Eu não acredito que isso foi possível.